E aí meu povo, todo mundo já viu, eu conheci Gilberto Gil Minha gente, eu não consigo explicar, eu já era fã né, tipo pela música, pela história e toda Mas a energia, chegou uma hora assim que eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô vivendo um sonho Eu caí no choro, eu chorei muito, muito, eu não conseguia nem cantar, um nozinho na garganta Fechei os olhos assim, eu pensei, meu Deus, olha onde eu tô, meu Deus, tudo que eu vivi, eu não tô acreditando nisso Véi, foi muito massa, muito, foi lindo, vai tá lindo Eu ainda tô com muito frio na barriga, mas tô muito feliz Ai, muito obrigada por isso minha gente, muito obrigada Eu nunca vou saber agradecer o que eu tô vivendo, só agradecer a Deus e a vocês, um cheiro Fala do meu amor pra ela, ia, tá me esperando na janela, ia, não sei se vou vencer Fala do meu amor pra ela, ia, não sei se vou Fala do meu amor pra ela, ia, não sei se vou